Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, 12 horas e 18 minutos, informações da ronda policial do programa da comunidade sobre uma operação da polícia civil que terminou na prisão de 8 pessoas, quem traz os detalhes na tela é o repórter Juscelio Paiva. A prisão da quadrilha foi resultado de dois meses de investigação da polícia civil, os policiais do segundo distrito integrado de polícia. Agora um detalhe, os criminosos, oito ao todo foram trazidos aqui para a delegacia geral, eles usavam uma joalheria de fachada que na verdade funcionava como laboratório de drogas. Os presos, como nós podemos acompanhar nas imagens, são o Eliezer Oliveira da Costa, o Jander Santarém dos Santos, o Janderson Lima de Oliveira, um dos proprietários da joalheria, o Vanilson Frank Pinheiro e o Renato Silva de Souza. Quem vai explicar melhor sobre a prisão é o delegado Jorge Gomes, o titular do segundo DIP. Delegado, então essa quadrilha utilizava a joalheria de fachada, na verdade funcionava um laboratório de entorpecente que era bem movimentado de acordo com as investigações? Sim, são investigações que já duram há mais de dois meses e nós já havíamos percebido que ali na verdade a joalheria era usada para poder servir de base para o tráfico de drogas. Ali tanto se vendia drogas como se guardava entorpecente. Então depois de vários dias de investigação, ontem nós conseguimos entrar no estabelecimento, um processo extremamente difícil porque as portas são todas de ferro e eles tentaram se desfazer da droga, conseguiram se desfazer de parte da droga jogando dentro do vaso sanitário, mas nós conseguimos tirar o vaso sanitário do local e fizemos a recuperação da droga para prendê-los todos em flagrante. Temos a convicção que se usava ali a joalheria simplesmente para poder ser um local de guarda e segurança para eles para a movimentação do tráfico. Estamos fazendo investigação sigilosa, não podemos ainda divulgar. Todo esse trabalho é fruto de, na verdade, meses de trabalho onde outras pessoas já foram presas por tráfico de entorpecente, em dois meses nós efetuamos a prisão de 30 pessoas, mais de 30 pessoas por tráfico de entorpecente e todas essas prisões combinaram agora com o resultado dessa primeira operação agora de janeiro de 2016. Com certeza outras prisões acontecerão, todos os processos são sigilosos, então nós não podemos ainda divulgar, não, vamos divulgar depois das prisões. Muito obrigado, delegado Jorge Gomes. Todos serão encaminhados à cadeia pública, mas as investigações irão continuar e, posteriormente, com certeza a Polícia Civil irá apresentar outros criminosos envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Educandos, zona sul da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Zucélio, pelas informações. Isso aqui também é um dado importante. Foi apreendido ali um circuito interno de câmeras de segurança que depõe contra essas pessoas e outras que também entravam no local e participavam desse esquema criminoso. Marcelas Mar, seguimos com a Ronda Policial. Seguimos, Amaral. A gente vai trazer mais informações para você que está aí do outro lado, dessa vez também com a prisão de dois suspeitos de assaltos a micro-ônibus. E aí a gente está trazendo essas informações para você nessa ação da polícia aí, que trabalhou demais hoje de manhã e trazendo aí muitas situações. Principalmente a gente traz aí essa prestação de contas para você que está aí do outro lado, lembrando vários casos de assaltos a ônibus que tem sido notícia durante essa semana, começando com o fim de semana, quando um deles foi morto. E é essa informação que a gente traz agora também com o Juscelio Paiva. Coloca na tela para mim. Foi mais um assalto a coletivo. Desta vez, os dois foram presos no bairro Jorge Teixeira, depois de realizar um roubo ao micro-ônibus que faz o itinerário entre o Jorge Teixeira e a Cidade de Deus. Foram presos o Márcio Oliveira, de 38 anos, e o ajudante de pedreiro, Vitor Souza. Eles foram presos logo depois de as próprias vítimas acionarem os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Quem vai explicar melhor é o delegado Rafael Campos, do 30º Distrito Integrado de Polícia. Então, delegado, é mais um assalto a micro-ônibus naquela área. Como é que a polícia conseguiu aí capturar os dois criminosos? Bem, os dois criminosos entraram no micro-ônibus nas proximidades da bola do produtor, já na Avenida Altais Mirim. Logo em seguida, anunciaram o assalto. O Márcio, com a arma de fogo, rendeu o motorista e a cobradora e pegou a renda do coletivo, enquanto o Vitor recolhia os pertences dos passageiros com uma sacola de plástico. Quais crimes eles vão responder agora, delegado? Eles foram atuados pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Muito obrigado ao delegado Rafael Campos. E os dois suspeitos serão encaminhados ainda pela manhã à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, Maral, sabe por que é bom isso aqui, essas duas informações que a gente está trazendo aqui para vocês? Isso aqui prova que a polícia não está dormindo. A gente traz aí uma série de prestação de contas, principalmente prisões, do tráfico de drogas, que a gente vai já comentar aí, oito pessoas foram presas. E isso aqui é uma prova de que nem sempre você que está querendo cometer crime e entra dentro de ônibus e acha que vai se dar bem, se dá bem. É a impunidade que faz com que os crimes aumentem. É a impunidade que faz com que pessoas como essas duas aqui entrem em ônibus e tirem a vida de trabalhadores, como a gente trouxe aí essa semana e como tantos outros. No dia 2 de novembro do ano passado, eu estava lá no cemitério fazendo ali, como é que estava o andamento ali da preparação dos entes queridos e estava lá a família de outro motorista que havia sido morto também dirigindo o seu veículo e o bandido voltou só para matar. Já tinha roubado todo o carro, tinha roubado o ônibus das pessoas e voltou só para matar o motorista. Então tem que acabar com isso. Tem que parar de ver os ônibus como um perigo, como uma falta de segurança. A gente tem que ver aí um trabalho efetivo, principalmente também dos empresários, instalando câmeras de segurança dentro dos coletivos. Para quê? Para que se a gente não consiga evitar e trabalhar preventivamente, pelo menos a gente identifique. Porque é a impunidade, é a falta de prisões como essa que a gente traz aqui hoje que faz com que esses bandidos entrem em coletivos e tirem o sossego de trabalhadores. Amaral. A gente traz rapidamente aqui um balanço de 10 prisões. Duas por assaltos e oito por tráfico de drogas. Na prisão das oito pessoas, quando a gente mostrava aqui o equipamento de segurança, ou seja, a empresa que funcionava de fachada, olha que eu já vi traficante funcionar também nessa modalidade, utilizando empresa de fachada. Loja de produto de limpeza, como nós mostramos na zona centro-oeste de Manaus, a prisão de uma quadrilha envolvida. Distribuidora de bebida, que não era distribuidora, não era coisa nenhuma. Até, Marcelo Asmar, acredite, nós já mostramos uma vez no Novo Israel, na zona norte da capital, a prisão de uma quadrilha que era comandada por um traficante que utilizava uma sorveteria de fachada para o tráfico de drogas. Agora a gente traz... Vê que não é novidade, viu? Não é novidade, não se assuste. Agora a gente traz aqui uma joalheria. Não, a gente vende joia, a gente vende cordão, a gente vende relógio, a gente vende... Não vende nada disso. É conversa fiada, é papo furado, é conversa pra boi dormir, é traficante, É quadrilha organizada para utilizar empresa de fachada na distribuição de entorpecente por toda a cidade de Manaus e achava que ia ser assim pro resto da vida. Que ia continuar enganando a polícia e o cidadão que passava em frente e falava Oxe, uma joalheria? Não é joalheria, é ponto de venda e distribuição de entorpecente e tem muito mais gente envolvida. Ou seja, é gente que a gente mostra aqui pra você que tá em idade produtiva, que poderia estar ajudando o país a sair de uma crise, ajudando a sua família a ter mais qualidade de vida, mas que infelizmente utiliza a força, a inteligência e a criatividade para o mal. É uma modalidade que já tá batida, não adianta esconder o rosto, porque vai ter que cumprir pena. A gente segue com o programa da comunidade, trazendo um outro tipo de crime. E esse é muito sério porque envolve a nossa biodiversidade. A equipe do programa agora esteve na Reserva Galo da Serra, ali em Presidente Figueiredo, pra mostrar a importância dessa ave aqui. E você não imagina, mas no mercado negro, este galo da serra, que é o símbolo de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital amazonense, pode valer até 5 mil dólares. É um valor que atrai contrabandistas de aves do Brasil inteiro. É muito sério isso. E principalmente nesse período em que o parque está fechado para a reprodução da espécie, é que os contrabandistas entram, identificam os ninhos e infelizmente causam um prejuízo enorme para a nossa biodiversidade. Quem conta mais um pouco dessa história pra gente é o repórter Jackson Salva Terra, com a reportagem completa direto de Presidente Figueiredo na tela do Agora. O galo da serra vive em regiões rochosas como no Pará, Roraima e Amazonas. Com Presidente Figueiredo, o pássaro tem uma área só para ele. No parque existem várias glúteis e pequenas cavernas. As fendas servem de ninho para a fêmea. E de acordo com os ornitólogos, geralmente nascem casais. Ele tem uma reprodução muito fechada. Se tiver visitação de pessoas, na dança do acasalamento dele, ele não procria mais. Só vai procriar no próximo ano. Conseguimos encontrar uma fêmea camuflada no meio das flores secas. Ela tem a cor diferente do macho, que é a laranjada. Parece nos observar em proteção ao ninho, que é algo fácil para traficantes de animais silvestres. E isso tem preocupado os fiscais de meio ambiente, que monitoram a área. Como os filhotes têm mais fácil acesso, eles vêm justamente mexer nos ninhos, porque eles são baixos, se você verificar, não são tão altos. Eles são baixos. Então eles vêm atrás mais dos filhotes. O macho é mais difícil de pegar, porque ele é mais arisco. A gente tenta ver o galo da serra. A gente andou cerca de dez minutos, conseguimos ver a galinha. Subimos mais um barranco de aproximadamente uns 150 metros, para aí sim, conseguir ver o galo da serra. Mas para isso, precisa muito silêncio e uma técnica. É o som que o macho faz para tentar atrair a fêmea. Não demorou muito e a gostamos lá no alto. A beleza do pássaro encanta e, por isso, o interesse do homem na ave. A cor laranjada se destaca no meio do verde. Missão cumprida. O Parque Municipal Galo da Serra fica na área urbana de Presidente Fiveredo. Desde novembro do ano passado, o local está fechado para a reprodução da ave. Mesmo com ele fechado, nossa equipe flagrou pessoas dentro do parque. Felizmente, o parque está ao redor de bairros, né? E muitas pessoas não respeitam isso. O local só vai estar aberto à visitação do público no fim de abril deste ano, no horário de oito da manhã, às quatro da tarde, qualquer dia da semana. Está aí, bacana a reportagem do Jackson mostrando para a gente uma espécie que é, infelizmente, ameaçada por contrabandistas de aves que operam na região amazônica e que têm mercado receptor. É por isso que isso tudo acontece. Doze horas, vinte e nove minutos. Agradecemos muito sua audiência e participação ao longo desta edição do Agora que contou nos trabalhos da operação com o Cristiano Loureiro Gesiel na operação de áudio, substituindo o Ricardinho, a Priscila Mello, que estava no GC, a Ingrid Formoso, na produção e na direção geral. Ivana Cimento com o dedo machucado. Tomem cuidado, hein? O peso pesado do programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo muito especial. Eu disse que ele vai dar uma topada até o fim do dia. Sai de baixo do meu pé, hein? Eu quero mandar um beijo muito especial para o Fabrício Souza, irmão da Mayana Kellen, que acabou de assinar um contrato. Mayana! Mayana, somos seus fãs, viu? Um beijo para a Dona Emília e também um beijo para o Agra. Antônio Agra, eu sei que está assistindo aí do nosso Pet Shop Bonitosa. Preste atenção. Beijos. Outras informações no Jornal em Tempo, às 6h15. Eu espero que você tenha uma ótima tarde. Boa tarde, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri